Você está falando com o Magda? Vergonçoso! Quanta emoção, Caquinho! Meu Deus, eu cago o seu puto! Não, 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 não! Me larga! Já tô ficando empolado! Largo ele! Calma! 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 Seu mocha é mais um mijo! Essa aqui desse morão dinamarquês! Aí, menino... Eu chupo até o caroço! Eu quero saber o dia que essa sua tia vai embora daqui! Filha, você não tem umidade na sua vida? Eu tô a cara da glória Pires! Prima Magda! Eu preciso da sua ajuda! Menino! Isso é um banheiro! Eu preciso que você retire do país 100 milhões de dólares em pedras preciosas. Eu te dou 5%. Eu quero o triplex disso tudo. O Ribamar não tem condições de dirigir esse ônibus. Eu tenho categoria J, já dirigi jumentos, jipe e jegue. Eu desci do ônibus, parece que estou em outro filme, parece que eu entrei no Parque Jurássico. Ele misturou as balas. Há malas que vão para Belém no seu sentido da vida. Você devia vir conosco nessa excursão, Ribamar. Ela é uma mulher muito ocupada. Faço pé, faço mano. Você é manicure? Não, eu sou designer de unha. Me aguarde, viu, Ribamar? Eu quero ser rica pelo menos uma vez na minha vida. Fiquem calmos. É um deficiente visual, não escutou nada. Fomos roubados. Quem roubou o dinheiro, Magda? Eu estou me sentindo no meio de um filme de aventura. Cala a boca, Magda. Cala a boca, não. Eu sou uma mulher empolerada. Se eu não tivesse nascido no Brasil, eu não estava fazendo site baixo. Estava fazendo Game of Show.